O papel desses diálogos que estão nos permitindo discutir mudanças climáticas e seus efeitos sobre os diferentes aspectos que afetam a população e a economia e a sociedade brasileira são muito importantes. Eles são importantes porque eles nos ajudam a compreender todos os aspectos que estão envolvidos e seguramente o do desenvolvimento social, um desenvolvimento inclusivo, capaz de criar novas soluções, capaz de se apropriar de forma mais integrada de todas as soluções que vêm aparecendo para que a gente seja capaz de fato de incluir populações pobres, de incluir segmentos sociais que tradicionalmente estão fora do circuito comercial, vão nos ajudar a ampliar a escala com a qual nós temos lidado, com projetos que ajudam a mostrar que é possível sim crescer considerando as mudanças climáticas e crescer de forma inclusiva, crescer de forma a integrar as populações e não aquilo que se imaginava no passado de que isto estaria sido impedido e que isto não poderia ser possível. O que o Brasil traz para o debate internacional são suas experiências e a possibilidade de mostrar que é possível crescer e desenvolver o país de fato.